E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Tom e hoje eu tô aqui no canal da Enz pra trazer pra vocês os 5 clipes que foram selecionados pra entrar na disputa pelo grande prêmio do Top 5. Então olha só, se liga só. E o quinto clipe pra começar o Top 5 aqui, olha só que bacana. Esse clipe quem pegou foi o Gids no mapa Terminals, ele pegou um triple single. Que coisa espetacular, olha só, ele mirou ali no respawn, atirou com toda a coragem e pá, acertou e pegou esse clipe fantástico. Acompanha mais uma vez o replay. E na quarta posição temos o Tranks, olha só, ele mata um, mata dois, mata três. Aí ele vai, mata quatro, fecha o single e pega um 5-on insano. Que coisa maravilhosa, parabéns Tranks. Mais uma vez o replay pra você aí na tela. Tudo bem que esse clipe foi na Nuketal, mas cá entre nós, que insano, hein? E na terceira posição temos o Primax jogando no Black Ops 3. Olha só, ele pega, ele mira, ele mata dois com uma paulada só. Depois ele pega mais dois colátero, ele tenta fechar 5-on, mas não consegue. Infelizmente foi uma pena, mas o clipe foi insano pra caramba. Parabéns pra você, Primax. Merece replay, olha só. E na segunda posição temos o Faber. Olha só, ele vai, ele dá, toma Tomahawk, toma Tomahawk, toma Tomahawk, toma Tomahawk. Fecha um quad feed de Tomahawk. E não acabou por aí, olha só, ele pega, ele dá a volta por trás do mapa. Ele sabe que a negada vai nascer ali. E toma Tomahawk, toma Tomahawk. Oh meu Deus, toma Tomahawk, toma Tomahawk e fecha outro quad feed. Meu Deus, que insanidade. E na primeira posição temos o Flix, jogando de XPR no mapa hijack. Olha só, ele mira e acerta um quadrilátero. Meu Deus do céu, que clipe insano. Quanta insanidade. Merece até replay. Olha só que maravilha. Quanta insanidade aqui na Enz. Meu Deus do céu. Cada clipe, um mais foda que o outro. Se é top 5, é top 5 aqui na Enz. E agora chegou a hora de você escolher o seu clipe preferido. Vamos lá. Pra fazer a votação é muito fácil. Ó, presta atenção. Não vai acontecer a votação lá no Twitter, como foi anunciado no primeiro vídeo. Porque o Twitter não dá pra colocar mais do que 4 opções de voto. Então ia ficar um clipe faltando lá. E pra ficar mais fácil a vida de todo mundo. Nós colocamos o formulário da votação do top 5 aqui da Enz. Aqui na descrição desse vídeo. Então, pra você entrar lá e escolher o seu melhor clipe. Aquele clipe que realmente tirou o fôlego de você. Igual tirou o meu fôlego aqui narrando esses clipes insanos. Eu já tenho o meu. Eu já escolhi o meu. Eu vou dar meu voto agora. E eu espero que você também vai lá dar o seu voto. Ajuda porque é muito importante pra todos os participantes que mandaram o clipe. Essa força que você vai tá dando aí. E lembrando que essa posição não é pra definir se é a melhor ou a pior. Essa posição só é pra deixar mais fácil pra você entrar lá no formulário e dar o seu voto. Beleza? E aproveitando esse espaço que a Enz tá me dando aqui. Eu queria convidar você pra ir lá ver o Silvio Santos. Mas... Oi, barquinho! Mas vem pra cá você, bar. Vamos lá no canal do Estou também. Dar uma força pra ele. Porque ele merece bastante, viu? Queria convidar você pra ir lá ver o Silvio Santos jogar. Fazer aquelas gameplays ao vivo. Zoar o povo. Porque o Silvio Santos merece um pouquinho de atenção de todo mundo. Eu conto com a visita de vocês lá no meu canal. E o vídeo vai tá aqui no canto desse vídeo. Só você clicar que você já vai ser mandado pra lá. E eu garanto que você vai dar muita risada. E mais um aviso que eu queria deixar pra vocês. Aqui no outro canto do vídeo vai ter o vídeo da Tintage que vai sair semana que vem. Vai tá a nova Tintage da Enz. Vai ser muito foda. Um bagulho muito louco. Eu conto com a presença de todo mundo aí nesses vídeos. E é isso aí. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau!